Na verdade, eu tenho duas histórias, né? Vou contar a primeira. A primeira foi de uma hóspede. Uma hóspede... Eu, na época, era crew member. E vai ressaltar que o crew member, ele acaba entendendo todas as áreas. Inclusive psicologia, meditação, mediação, fazer coxinhas, tudo. A gente faz um pouquinho de tudo. E é muito, muito interessante isso. E essa guest, ela chegou com uma necessidade específica. Ela estava muito nervosa. E ela disse, eu não admito que eu não consiga ver o sol. Aí eu, hã? Aí ela, eu pedi na minha reserva um quarto que desse para ver o sol. Aí eu, poderia ir lá com a senhora? Vamos lá. Aí eu cheguei lá. E eu, a senhora, ali o sol. Aí ela, não, mas tem um prédio na frente do sol. Eu pedi que eu quero ver o sol. Eu digo, mas olha o sol. Quando o sol subir, ela vai ver. Não, não. Eu acho inadmissível tal, tal, tal. E falando. Aí eu cheguei na recepção. Então, vamos ver se tem um outro quarto. Infelizmente, estávamos cheios, né? Então, eu digo, infelizmente, não tem. Vai ser, o sol é esse, senhora. Como é que eu vou te dar um sol? Não tem como. Talvez se eu derrubasse ali, mas ia demorar dois dias para cair tudo. A senhora volta daqui duas horas. Aí o sol vai subir. Você consegue ver. Ela não entendeu. Ela não entendeu a minha piada. Ela, mas eu exijo. Eu quero vocês na recepção. Aí ela mostrou um e-mail que ela disse, eu quero ver o sol. E a nossa reserva disse, não, assim, vamos procurar, vamos ter um quarto. Porque nós temos. Dava para ver o sol. A pessoa escreveu na observação. Na observação. Que ela queria ver o sol. Queria ver o sol. E aí eu disse, não, vou ligar para o posto 2, que é na mesma cidade. Vou levar essa senhora, que está com essa necessidade específica, para o outro prédio. E o outro prédio tem quase 400 quartos. Então, um deles deve ver o sol. É possível, né? Impossível. Chega lá, mostramos 10 quartos para ela. Ela disse assim, nenhum dá para ver o sol. Nenhum. Um dá para ver a vida das pessoas. O outro dá para ver a construção. Ela narrava toda a visão dela. Mas nenhum dava para ver o sol. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa senhora? Não tenho nada para fazer. Aí ela ficou muito nervosa, muito nervosa. E do nada ela parou. Ela começou a ficar muito emocionada. Eu que fui. Aí ela, vocês são muito amigáveis. Vocês não vão brigar comigo. Eu estou pedindo para brigar. Estou exigindo. É, estou exigindo demais. E vocês estão me tratando assim. O Felipe me tratou tão bem. O Felipe me trocou para quatro quartos. E vocês não me tratam mal. Eu não estou acostumada com isso. Não estou acostumada com vocês não brigarem comigo. Senhora, calma. Vamos tomar um suco. A senhora gostaria de um suco. Um refrigerante. Aí eu aceito um suco. A senhora já provou suco de manga? Aí ela, mango, mango juice? Aí ela, é? Aí ela, é, não, não, nunca. Aí eu peguei um suco de manga e coloquei. Ela provou. Ela chorava, ela chorava. E ela disse assim, nossa, eu não entendo como vocês são assim. Vocês são muito amáveis. Eu venho de uma cultura, ela vinha de uma cultura realmente de guerra e tal. E é difícil encontrar alguém que... E vocês todos me trataram muito bem. Aí, aí eu, né? Era cinco da tarde. Aí eu disse assim, tá. Então, acho que eu tenho um presente para a senhora. Ela, qual? Vamos aqui. Aí eu levei, eu lembro dele, não tinha lembrado. Aí eu levei ela para o nosso terraço. O terraço do posto 1 dá para ver a cidade de Viena toda, mas do topo. Então, não tinha nada que atrapalhasse. Ela iria ver o sol. Nossa. Então, ela viu o sol baixando. Ela parou e ficou assim. Aí as lágrimas descendo. E eu, meu Deus, o que é que eu faço agora? Será que ela está chorando de ódio? De amor? De vontade? Será que ela vai me abraçar? Ela vai me empurrar aqui em cima? É. Ela não podia me empurrar, né? Mas eu fiquei do lado da parede para ficar só na garantia. Mas ela amou. Então, essa foi uma das situações muito engraçadas.